A gente estava ouvindo aqui um Sol e ele permaneceu como Sol. E quando a gente mudou o acorde aqui para o Dó, a gente continua ouvindo esse, vai permanecendo essa voz, essa nota. Nesse caso aqui, a gente estava ouvindo um Si, ele veio caminhando aqui, ele permaneceu aqui no Si, estava de boa, permaneceu no Si. E aí ele caminhou, ele veio para cá, ele subiu aqui, essa tonalidadezinha, meio Tom, para chegar aqui no Dó. Então a gente tem aqui, caminhou aqui, meio Tom, subiu aqui, chegou no Dó, falou que bacana, então encontrei aqui um esquema. Então aqui a gente teve uma outra voz, a gente veio pegando ela aqui, o Ré, permaneceu aqui no Sol. Como sempre aqui, o Sol tem a mesma estrutura, ele permaneceu aqui e aqui ela provocou, ela voltou para cá e as duas vozes ficaram aqui de novo. Então o que ela fez? Ela desceu aqui, ela estava no Ré, veio para o Dó, então ela desceu, vamos pegar aqui o menos, um Tom, beleza? Então essa voz aqui que estava no Si subiu meio Tom, essa voz que estava no Ré desceu um Tom. Só que quando a gente fez o Sol com sétimo, ele propôs uma voz a mais, então ele colocou aqui um Fá. Mas afinal de contas, o que aconteceu com esse Fá aqui? Esse Fá, ele desceu aqui, ele caminhou, ele veio para cá e virou um Mi. Então quando a gente pega ali esse Dó com esse Mi ou Fá, a gente vai ter essa ideia de meio Tom. Então a gente não tem um Fá, a gente não tem Fá bemol, a gente tem um Mi. Então ele caminhou aqui meio Tom para baixo. Você pode ver que as notas sempre caminharam distintamente. Mas nesse caso, a gente teve uma Tríade que virou uma Tétrade que voltou a ser Tríade. Na pergunta do nosso amigo Messias, ele falou, tem como eu tocar essas músicas apenas com sétima? Então, se você fizer isso, você vai manter a voz. Igual, por exemplo, aqui quando a gente toca esse Sol que é uma Tríade e joga aqui um Sol com sétima, é como se a gente percebesse assim, eu tinha aqui uma nota, vou dar o exemplo dessa nota aqui, por exemplo. Eu tinha um Ré e esse Ré aqui que era uma voz, vai saber de onde veio aqui, ela virou duas vozes, uma continuou no Ré e a outra foi lá para o Fá. Então você acabou abrindo aqui essas vozes. E quando você pensa em Tétrade, você já caminha com cada voz diferenciada. Aqui a gente analisou o que aconteceu aqui com essa melodia, com essa harmonia. Então a gente teve uma voz que abriu, vamos tentar fazer um resumo aqui. Uma voz abriu, ela abriu aqui. E uma voz, a outra voz, vamos colocar aqui, a segunda voz, não posso nem colocar muito a segunda voz, porque ela manteve, vamos colocar aqui, ela manteve, mantém, tá? Então ela abriu para cá e gerou uma outra voz, vamos falar que é a segunda voz, a terceira voz mantém aqui. Vou colocar mantém aqui, ela mantém, tá? E a outra aqui mantém também, a quarta voz, mantém. Só que aqui na frente vai acontecer alguma coisa com essas vozes, essa voz que vai variar. Ela sobe, depois ela desce meio tom. Ela abre, depois desce meio tom. Vamos fazer assim. Depois a gente analisa, tá? Essa aqui, ela vai descer um tom. A segunda voz desceu um tom, menos um, né? A outra voz que a gente está analisando, que a gente está pegando isso aqui como exemplo, né? Então a gente pegou essa voz, né? Porque essa aqui são duas, então essa aqui seria no caso a terceira, né? Manteve, que está aqui, ó. Manteve, depois ela subiu meio tom, tá? Então aqui, ó. Subiu, meio tom. Eu vou colocar só um meio aqui, ó. Né? E aqui ela manteve, tá? Mantém e mantém. Beleza? Legal! Tivemos uma ideia. Vamos para a outra parte. Ok. Analisando dessa parte das tétrades, né? Que a gente está observando aqui. Aqui, a gente tem uma tríade aqui, uma tétrade aqui e uma tríade aqui. Beleza? Mas vamos supor, agora olha a importância, por exemplo. Olha a importância de você saber a tonalidade. A gente fica assim, beleza, eu vou ter uma tétrade aqui. Então, venho aqui, por exemplo, vou colocar uma tétrade, né? Vou fazer aqui o sol com sétimo. Só que, qual tonalidade vai estar? Então, nesse caso aqui, vai ser necessário a gente ter a sequência, aprofundar um pouco mais teoricamente. Porque se ela estiver em sol, aqui nesse caso aqui, ela vai começar essas variações. Então, aqui, esse fá aqui vai ser sustenido. Esse fá aqui, ó, ele vai ter que ser um fá adequado. Porque esse aqui entra na nota. E aqui, onde a gente vai encontrar uma sétima, né? Que a gente tem aqui, ó, dó, desculpa. A gente vai ter que encontrar a sétima desse dó, que é dó, mi, sol. Ele, dentro da tonalidade de sol, ele vai ter essa sétima também. Entende? Que nesse caso aqui vai ser uma sétima maior, que é um si, que vai aparecer aqui. Beleza? Dentro dessa inversão. Sendo assim, o que vai acontecer com essas vozes, se isso aqui estiver acontecendo mesmo, né? Bom, essa voz aqui vai manter, beleza? A gente vai ter um sol aqui mantendo. Essa voz, aqui no caso a gente está pegando como se fosse da quarta voz lá para cima, né? Depois a gente olha de cima para baixo, beleza? Essa voz que é um si, ele está vindo para cá, aí ele está fazendo o quê? Mantendo aqui no si. Por quê? Porque esse sol aqui, ó, passa a ser uma sétima maior e esse dó passa a ser uma sétima maior. Né? A gente vai ouvir esses acordes para entender melhor. Esse ré, ele mantém aqui. E aqui, nesse caso, o que ele faz? Ele caminha. Ele está aqui no ré, aí ele caminha aqui para o dó. Está vendo? Então, ele desce aqui no tom. Beleza? Nesse caso, olha que legal. A gente tem um fá sustenido. Quando acontece o sol com sétima, ele caminha meio tom aqui para baixo, né? Caminhou aqui meio tom. De fá sustenido, ele foi para fá. E de fá, ele foi para mi. Então, menos meio de novo. Então, ele foi de meio em meio tom. Criando essa sensação aqui que a gente está vendo. Aqui, agora, as notas não embolam. As vozes não embolam. Por quê? Porque a gente está vendo quatro vozes, quatro vozes e quatro vozes. Da outra análise, a gente viu três vozes que viram quatro vozes que voltam a ser três vozes. Então, quando a gente faz isso, é muito legal. Agora, olha só que interessante. Muitas vezes, quando a gente toca três vozes, que seria o sol, aí sol com sétimo, aí quando você faz outras três vozes, geralmente a gente suprime uma voz. Você pode suprimir, por exemplo, uma quinta. Não é legal suprimir a terça, senão a gente não sabe se o acorde é maior ou menor. Mas aí você pode suprimir a quinta e depois continuar com as três vozes. Mas eu não vou fazer essa análise aqui das três vozes, não vai virar uma bagunça da nada. Então, vamos lá. É isso aqui que aconteceu com a gente caminhando. Agora, ali é o que aconteceu na primeira. Aqui na segunda, nessa segunda análise, é muito mais fácil. A primeira voz, ela caminhou de meio em meio tom. Fez assim, meio em meio tom, menos. Aqui, manteve e depois menos um tom. Então, o que aconteceu? A segunda voz manteve e depois menos um. A terceira voz aqui manteve. E a quarta voz manteve. E a música vai acontecendo dessa forma muito mais fácil aqui. Aqui, ela vai ter uma bagunça maior. Mas vamos ouvir essa ideia. Então, se eu tenho aqui, é... Sol com sétima maior. Ele é mais carregado, né? É... Sol com sétima. E Dó com sétima maior. Nesse caso, de tetras, você vai ver mais detilhado. Olha que massa. De novo. Sol, Sol, Dó. Tá vendo? Nessa questão de tetra, de bater aqui no violão, não vai dar muita ênfase nessa ideia das tétras. Mas se você detilhar... Você vai ter uma sonoridade bem bonita. Então, assim... É possível você tocar uma música só com as sétimas? É. Desde que você respeite quem são essas sétimas e quem é essa tonalidade. Vou deixar uma dica bem rapidinha aqui no final. Bom, se você entrar lá e digitar violãofacil.com, você vai vir para esse site aqui. Aqui dentro vai ter várias dicas de violão, como você pode ler aí. Tá? Bastante coisa. Bem legal. Você pode acessar qualquer plataforma para consumir o conteúdo. Aqui tem um botão escrito Dica do Dia. Se você clicar nesse botão, tá? Você vai ver N outros conteúdos de música, cifra, downloads, materiais. Várias videoaulas que você pode acessar aí agora. Todas disponíveis para você. Então, vou deixar abaixo, do lado ou acima. Você vai lá e aproveita.